E aí Evoluiu Beat o mais agressivo, sensível, evoluiu Levanto e paro de que você nunca ouviu Evoluiu Vibe mesmo, vibe no clube, o clube, o clube Os antois pra mexer Pode começar, descendo, descendo, descendo 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 Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluido Levando elevadas que você nunca ouviu Eu sou um rio